Cuida de saúde, está cuidando de povo, está cuidando da comunidade E quem ganha com isso é a população aqui da cidade de Pão Brasil Então parabéns aí ao secretário, ao secretário de saúde aqui de Pão Brasil E toda a equipe do Constituição E parabéns aí à prefeita Babilô Beleza, é salvez a partir do jogo, vai fazer a gente pra gente É a próxima rodada, o jogo da próxima rodada Está um pouco distante o vídeo e não está dando para identificar os jogadores, mas está valendo. O couro está rolando, Tadeu, o couro está rolando, os finados, a estreia de Vito Máscara, Tadeu, olha lá, lá na zaga. A estreia de Vito Máscara no Master. Teremos bem tempo aí, o time do Valírio está estando de vez no intervalo, o time do Valírio está rolando aí, o Bahia do Piné, o nosso grande amigo Salva, que não está, isso, já ficou por aqui, já trouxe aqui, o Mário do Chico, que estarão ficando praticados, está certo, Valeu Carvalho? Então passa aí para o nosso amigo... Até narrador está tendo, eu mereço. Vou cortar, está muito distante, não está dando nem para identificar os jogadores, vou parar a transmissão. Está na zaga, está lá na zaga, lá atrás. Ele, a zaga, ele e Batatinha. Ah, Bilevete, já me fez sofrer nesses barbas aqui, viu? Lateralzinho, pisão. Aí eu vou ter que cortar a transmissão, pivetona. E aí a Globo não me paga, a Sky... A Globo não me paga, a Sky... A Globo não me paga, a Sky... Obrigado.